Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou aqui no quartinho dos bebês porque eu tenho uma dúvida muito grande e eu quero a ajuda de vocês Na verdade, hoje eu ia fazer um vídeo diferente com os bebês reborns esses três aqui que vocês já conhecem muito bem que é o senhor Dudu, a dona Paulinha e a Dudinha que vocês conhecem, né gente? Eu ia fazer um vídeo com eles chegando da escola almoçando, depois fazendo liçãozinha mas eu fui mexer hoje no meu jardim e mexendo com as plantas eu acabei cortando meu dedo e eu tive que colocar um bandedezinho aqui porque está saindo sangue então não dá para fazer, correr o risco, né de mexer com os bebês reborns e manchar então não vou mexer com eles hoje então eu queria deixar um vídeo para vocês porque vocês sabem que eu costumo colocar três vídeos por semana para que vocês vejam os bebês, né e muita gente já fica esperando então como hoje vai ser difícil eu fazer esse tipo de vídeo de troquinha ou de mexendo com os bebês eu resolvi pedir a ajuda de vocês porque como vocês sabem quem é aqui no meu canal, seguidores vai chegar gêmeos aqui no canal e eu não sei onde eu coloco, gente eu pensei o seguinte bom, primeiro deixa eu mostrar os bebês para vocês, né matarem a saudade aqui a dona Ritinha princesinha linda olha como ela está linda, gente ai que coisa mais fofa e rica da mamãe aqui está no carrinho a japa mais linda desse mundo a Bibi de chupetinha tira a chupetinha para falar oi oi pessoal tudo bem com vocês, pessoal? então está aqui e aqui no mini bercinho está a Yasmin olha gente, como ela está linda tudo de rosinha tudo de rosinha essa princesinha olha como ela é linda, gente olha que riqueza é muito linda, né então, gente como eu tenho aqui esse mini bercinho olha a diferença do tamanho, gente depois eu vou colocar um na frente do outro para vocês verem a diferença eu não sei eu estou pensando em colocar a Ritinha aqui junto com os bebês maiores porque depois deles ela é a maior, né então eu pensei em colocar a Ritinha aqui no berço e passar a Bibi para o bebê conforto e a Yasmin vai para o carrinho e aqui eu coloco as gêmeas eu acho que cabem as duas aqui porque de vez em quando eu costumo colocar a Bibi aqui junto e dá certo eu vou colocar para vocês verem já coloquei a Bibi aqui olha como ficam as duas dentro do bercinho então eu acho que fica bom, né, gente a carinha de safadinha dela a carinha de minha princesa linda coisa linda então eu vou deixar as gêmeas assim como estão a Bibi e a Yasmin, né ali eu coloco a Yasmin a Bibi vai ficar aqui olha que linda que ela fica gente, como ela fica real aqui nesse bebê conforto uma fofura, né e ali vai ficar a Ritinha com os maiores, né e tem muita gente que fica me perguntando se tem muita diferença do berço normal esse aqui é um berço americano, né do mini berço gente é gritante sim a diferença, né eu vou até colocar um na frente do outro para mostrar para vocês não sei se dá para vocês verem, né mas olha toda essa parte aqui é a diferença, né que tem de um berço para o outro e olha a altura, né então ele é bem diferente mesmo aqui nesse berço se eu quisesse dava para colocar mais sei lá uns 5 bebês, né olha, dá para colocar um bebê aqui outro aqui mais uns 3 aqui ou 2, né então dá para ter muitos bebês ainda mas eu não pretendo ter eu penso em parar com a minha coleção já nas gêmeas ou talvez mais um aí, não sei a gente sempre fala que vai parar e não para, né gente mas é que assim eu não quero ter muitos porque o bebê reborn, gente dá trabalho você tem que limpar você tem que cuidar porque senão fica feio fica sem realismo, né ainda mais eu que faço vídeos então quando eu vou trocar tem que trocar 2, 3, né e às vezes fazer vídeo com todos é muito complicado vocês vivem pedindo vídeo com todos é muito complicado não é Dudu fazer vídeo com todos é muito complicado é sim, mamãe é muito complicado coitada da mamãe já fechou o bairro pessoal, tudo bem aí com vocês? não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo para ajudar a mamãe, tá ela está dodói é verdade, pessoal tudo bem com vocês? a mamãe está dodói então não esquece de deixar o like para ela, tá porque até dodói a mamãe veio aqui falar oi para vocês não é, Duda? é verdade, pessoal deixa o like para a mamãe, hein porque a mamãe está dodói coitadinha dela então para ajudar o nosso canal você tem que deixar o like, tá bom? e assiste bastante todos os nossos outros vídeos a mamãe vai deixar um monte de vídeo aqui no final desse vídeo para vocês assistirem vocês já assistiram os primeiros vídeos? a gente mudou tanto, sabia? a gente mudou a voz nosso jeito de ser assiste os primeiros vídeos para vocês verem como que a gente está mudando dia por dia não é verdade, mamãe? é verdade sim, minha princesa vocês mudaram bastante então pessoal se você ainda não viu o vídeo pelo tour do quartinho porque eu já mostrei tudo o que tem aqui no quartinho esse espaço aqui, né? está vazio porque eu acabei de tirar o versinho que estava aí aqui é a parte onde eu edito os vídeos gosto de fazer os meus artesanatos e tudo mais gente, olha essa foto que fofa da Yasmin olha que coisa mais linda uma fofura, né? então aqui é onde eu edito meus vídeos faço as coisas respondo e-mails as mensagens de vocês eu coloquei a Ritinha aqui em cima né Ritinha? olha que linda, gente como é fofa essa princesa ai, eu adorei o cabelinho dela assim com esses lacinhos porque ela tem um pouquinho de cabelo aqui em cima olha, fica tão fofinho, né? fica bem bolezinha bom, gente, então é isso eu gostaria que vocês me dessem ideias vocês já viram aonde eu posso colocar os bebês, né? mas, não, eu tô assim meia indecisa eu acho que as gêmeas no bercinho pequenininho as duas juntas vai ficar melhor, né? elas estão quase prontas, gente tá faltando implante e alguns detalhes, né? pra quem foi lá no meu Instagram que é Dinha Dinha Reborns Oficial tudo junto como tá escrito aí aparecendo pra vocês vocês me sigam lá, gente me sigam lá porque lá tem muita foto coisas da minha vida particular foto minha que vocês pedem tanto pra que eu apareça gente, deixa eu colocar esse bercinho lá porque tá me dando eu tenho um toque eu não posso ver nada fora do lugar então eu vou colocar o bercinho lá e eu volto conversar com vocês já arrumei tudo já tá tudo no lugar já coloquei a Bibi no carrinho já coloquei a Ritinha de volta ali no cantinho dela então eu gostaria de pedir pra vocês que me deem ideias se vocês acham que realmente fica legal as gêmeas do mini berço né? e a Ritinha e a Bibi saem dali uma vem pra cá outra vem pra lá então me ajudem com ideias pra eu arrumar o quartinho aqui pra colocar as novas bebês que vão chegar gente, eu tô tão ansiosa duas de uma vez vai ser assim maravilhoso se um já é bom não agirou dois, né gente? então é esse o vídeo de hoje gente, não tenho muito mais o que falar com a mão assim atadas, digamos assim não tenho muito o que fazer então esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado deixem seu like ajuda o nosso canal gente assistindo os vídeos curtindo deixando o seu like o YouTube tá cada vez mais exigente então fica cada vez mais difícil pra gente fazer vídeo e se vocês não ajudam os canais fica difícil a gente continuar também fazendo vídeos então eu vejo que vocês estão gostando dos meus vídeos então se você gosta deixa seu like deixa seu like deixa uma mensagenzinha compartilha os nossos vídeos ajuda o nosso canal a crescer e ele crescendo com certeza virão mais e mais vídeos tá bom gente? então olha um super beijo pra vocês muito obrigada por estarem até agora assistindo o vídeo e essas princesinhas e príncipe aqui vão dar tchau dá tchau dá tchau Dudinha ai gente ó não vai esquecer de deixar o like que a mamãe pediu não esquece que ela tá dodói tadinha da mamãe aí no próximo vídeo a mamãe vai fazer um vídeo bem legal pra vocês é isso mesmo minha princesa bem legal né e você vai dar tchau Paulinha? claro que eu vou dar tchau mamãe pessoal olha um beijão pra vocês e até o próximo vídeo tá bom? aí a mamãe vai filmar a gente chegando da escola fazendo bagunça não fazendo bagunça não mocinha eu vou filmar vocês fazendo lição ai mamãe eu tenho uma preguiça de fazer lição é eu sei que você tem preguiça mas tem que fazer e esse ano eu vou pegar no seu pé viu mocinha porque eu não quero que você fique de recuperação de novo ai mamãe viu então tá bom vou estudar fazer o que né e você Dudu tá tão quietinho aí não vai falar nada não ai tu és com preguiça uma vontade de dormir ai estou com sono mamãe acordar cedo é complicado né ai meu amor mas é só até você acostumar já já você acostuma então gente esse foi o vídeo de hoje um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau! Tchau!